Que isso, galera? Meu Deus, tá pesado. Meu Deus, pra que tanto pano? Parece até que um presente, alguma coisa escondida. Pega essa caixa. Pega essa caixa. Mãe, ajuda, mãe. Mãe, vai. Meu Deus. Fica, Lohania. Pega. Pega. Fala aí, galera. Eu sou a Lohania Oliveira. Não tô nada plena hoje, galera. Acabei de chegar da rua e vocês não sabem o que acabou de acontecer aqui em casa. Vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês. Calma aí. Galera, vocês sabem que meu livrão já tá aí, né? A venda na pré-venda. E aqui tinham várias caixas do meu livrão que eu tinha autografado e lacrado. Dessas várias caixas que tinham aqui, galera, agora só tem três. E essa aqui tá aberta e tá faltando alguns livrões. Eu vou mostrar pra vocês, ó, que já estavam autografados por mim. Todos esses livrões que estão aqui dentro, todos foram autografados por mim. Com muito carinho pra vocês. E eu tava só esperando o aval da editora de vir aqui e buscar. Porque demora um pouquinho, então tava tudo lacradinho. Só esperando a editora vir aqui, pegar os livrões e entregar pra vocês. Mas, pelo visto, só tem duas escolhas aqui. Só duas coisas podem ter acontecido. Ou a gente foi roubado. Ou o Zap veio aqui em casa e fez alguma coisa. Porque, gente, eu lacrei. Eu, Lohane, que lacrei essa caixa aqui. E ela tava cheia de livrões autografados por mim. E agora tá faltando. Não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou subir agora. Eu vou falar... O que é aquilo ali, gente? A gente não tem almofada vermelha? Que... Que isso, galera? Eu vou... Meu Deus, tá pesado. Tá pesado, gente. Vou ver o que que é isso aqui. Tá muito estranho. Meu Deus, pra que tanto pano? Parece até que um presente. Alguma coisa escondida. Porque foi embalado muito bem. Eu não sei o que que é. Parece um livro bem grande, sabe? Com várias páginas. Meu Deus. Meu Deus, galera. São os meus livrões. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. Olha isso daqui. Isso tudo são livrões meus. Só que esses aqui estão lacrados. Ó. Não foi aberto. Tá lacrado. E os livrões que eu assinei, que eu autografei, estão todos abertos e autografados. Agora, o louco que eu não tô entendendo é de onde que surgiu esses livrões aqui, gente. Porque eu tenho uma conta, eu tenho uma quantidade de caixas, e eu assinei todas elas. Então, como é que veio parar esses livrões? De onde que eles vieram? Eu não sei. Eu vou pegar eles. E eu vou deixar eles bem aqui no canto. E eu vou lá em cima agora. Vou chamar minha mãe pra avisar ela o que tá acontecendo, pra ela me ajudar. Porque ela é mais inteligente que eu. Então, pode ser que minha mãe tenha uma ideia do que fazer. Mãe? Tá com o Zion. Tá brincando com o Zion, mãe? A senhora ouviu alguma coisa? Não. A editora veio aqui buscar os meus livrões? Não, ainda não. Tem certeza? Não sei. Você não sabe o que aconteceu. Eu tava lá embaixo, tava mexendo nas minhas coisas. Segura aqui que eu vou te falar. Tinha uns 20 minutos aqui, brincando com o Zion. Tava lá embaixo, cheguei da rua. Aí, tu sabe que tinha várias caixas lá embaixo, né? Sim, sim, sim. Só tem três. Oi, meu amor, só tem três. E uma delas tava violada. Tava faltando livrão. É. E aí, eu achei atrás do sofá um pano vermelho, todo embrulhadinho, parecendo um presente, sabe? E dentro, tinha vários livrões lacrados. Só que, tipo, eu já tinha autografado todos os livrões. Então, de onde é que veio esses livrões lacrados? Eu não sei. Vamos lá embaixo pra gente ver. Meu Deus. Eu achei muito estranho, mãe. Muito estranho. Assustador isso, gente. Que horror. Você vai ficar melhor. Mas tava tudo ok, Lohane. Não, você lembra que a nossa sala tava lotada de caixa, né? Sim, sim. Só que... Será que meu pai mudou de lugar ou algo do tipo? Meu Deus. Olha aqui, mãe. Tá faltando muitos livrões. Olha aí dentro. Gente. E aí, eu encontrei depois esses livrões lacrados. Aqui, ó. Tava bem aqui. Enrolado nesse treco aqui, ó. Tipo, igual papel de presente. Como se tivesse muito carinho pelo livrão ou algo do tipo. E agora, todos esses livrões lacrados aqui. Sendo que eu já abri todos. Tá tudo lacrado? É. Será que você esqueceu de autografar isso? Não. Você vai autografar. Você sabe que tem uma conta de livrão pra eu assinar. E, ó. Eu mostrei pra eles que os livrões aqui, ó. Estão todos autografados. Meu Deus. E já estão fora do lacre e com muito carinho que eu fiz. Então, eu não ia deixar faltar nenhum. Se eu fechei... Mãe! O que que é isso? Mãe, mãe, mãe. Pega essa caixa. Pega essa caixa. Mãe! Sai, sai. Mãe, mãe. Ajuda, mãe. Sai. Empurra ele, mãe. Tira a máscara dele, mãe. Rápido, mãe. Tira a máscara. Eu tô pra fechar do livrão. Meu Deus. Gente, segura os... Mãe, mãe. Sai. Sai. Corre, corre. Corre, corre. Mãe, vai, vai. Mãe, vai, vai. Fecha. Tranca. Tranca. Mãe. Tranca. Mãe, segura o livrão. Meu Deus do céu, gente. Olha isso, gente. Mãe, misericórdia. Olha isso que a gente tá passando. Galera, olha isso. Isso aqui, gente. Tá segura, né, mãe? Galera. Meu Deus do céu. Eu não entendi o que que o Zap fez. O porquê que ele pegou os meus livrões. Provavelmente é porque ele não tá feliz. Né, mãe? Com o meu livrão. Ele não tá feliz, tá incomodado. Não quer que eu venda ou algo do tipo. Não quer que vocês tenham acesso ao meu livrão. E eu tô muito... Meu Deus. Mãe. Mãe, mãe. O que a gente faz agora, Lohania? Me ajuda, mãe. Mãe. Larga. Larga. Lohania não pode. Pega. Vai, Cardeira. Não deixe, Lohania. Mãe. Esse livro já foi vendido. Gente, e agora? Pega. Mãe. Pega, Lohania. Pega. Pega. Me ajuda, mãe. Pega. Mãe, eu não vou sair daqui sem o meu livrão, mãe. Meu Deus, e agora? Ele tá mandando a gente sair. Tá atrás dele, mãe. Mãe, eu vou pegar meu livrão agora. Você vai, Lohania. Mãe, me solta. Ele tá com a minha caixa de volta. Não, Lohania. Vem. Lohania, ele tá perigoso. Mãe, não, mãe. Depois a gente pega com a editora, tá? Não. Bora. Mãe, não. Bora. Bora, Lohania. Eu vou abrir, mãe. Meu Deus do céu, vai. Bora. Vai, Lohania. Não, mãe. Vai, Lohania. É melhor pegar, mãe. Não. Gente, que é o Rolania. Puta. Ele tá no meu quarto agora. O que ele te faz agora? Não, Lohania. Mãe, a gente não pode deixar com ele, mãe. Ele vai roubar os meus livrões. Vai levar, mãe. E aí? Ainda bem que tem essas duas caixas aqui. A gente não pode. A gente tem que bolar um plano. Vamos pensar. Sei lá, vou tacar esse negócio aqui no olho dele. Isso. O céu com gelo. Isso. Eu vou lá, vou tacar no olho dele e vou recuperar o meu livrão. Eu vou tacar no olho dele, mãe. Não, Lohania. Pelo amor de Deus, isso é perigoso. Mãe, eu vou tacar. Isso é perigoso. Ele vai ficar nervoso, não vai enxergar nada. O que a gente vai fazer? Olha ele, mãe. Meu... Mãe, ele. Meu Deus, e agora? Tem mais um, mãe. Eu vou tacar esse aqui. Não, não, Lohania. Eu vou tacar, mãe. Vai. Mãe, gente, são torres. Mãe. E cadê o Zabinho? Cadê aquele outro que nos defende? Cadê o Zabinho que tu olha nessas horas? Parece que a gente não quer ajudar a gente, não. Mãe, eu vou tacar esse aqui. Olha isso, gente. São dois contra... Mãe. Lohani, vem. Vem, vem, Lohani. Mãe, vai para o lado. Eu vou tacar nele. Vai lá. Mãe, vem para cá, mãe. Meu Deus, e agora? Pega. Pega. Não, Lohania, solta aí. Solta o livro da tela. Mãe. Me ajuda, mãe. Eu estou tentando pegar isso aqui. Mãe, puxa a máscara. Tá? Gente, meu Deus. Solta o Zabinho, calma. A gente vai... Meu Deus. Mãe, vamos ficar ouvindo. Para ver se faz algum barulho. E aí a gente sobe, pega o livrão. O que eu levo, mãe? Para tacar nele. A gente precisa de um plano. Pega a água. 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 Pega a água. Pega a minha garrafa de água. A gente sobe. O que eu quero fazer? Eu taco na cara dele. Água gelada. Eu taco álcool em gel na cara dele. Gente, está demais, gente. Vamos subir e tentar recuperar a caixa com os livrões. O Zabinho da Latina. Vamos subir, mãe. Minha ajuda, leva isso, mãe. Vamos subir. Vamos, mãe. Você prefere o quê? Ficar com isso ou com a câmera? Com a câmera. Então, vamos tentar, galera. Eu vou tirar a caixa. Ai, mãe. A gente não me passa. Ué, gente. A luz atacou aqui. Não estava sem risada. Claro que não, gente. Meu Deus do céu. Mãe, mãe. O que houve? O que é isso, Jesus? Mãe do céu. Gente, o quê? O que é isso? A caixa, a caixa. Está aqui, mãe. Caixa do livro. É. Eu acho que eles conseguiram. subir essa corda aqui. Olha isso, gente. Será que ele fez alguma coisa com o Zion? Zion, o que é que houve, Zion? Será que ele quer fazer alguma coisa com o Zion? Porque ele sabe que o Zion também está lá no livrão. Olha. Você acha que é isso? Que eles estão com raiva do Zion? Estão com raiva do Zion. Oi, amor. Oi, Zion. Mãe, vamos pegar aquela caixa ali. Vamos. Gente, olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Tira. 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 No lixo. Vamos jogar no lixo. A gente pode... Calma, Zion. A gente pode... Queimar depois essa corda aqui. Ligar a churrasqueira e queimar essa corda. Vou deixar ela... Meu Deus do céu, gente. Que horror. Pra que jogar isso fora? Vamos pegar o meu livrão. Rápido. Fecha essa porta aqui. Tranca. Tranca. Depois é até melhor colocar o Zion pra dentro, né? Isso. Pra não deixar ele correr no perigo. Gente, que horror, gente. Que horror, gente. A gente não tem sossego. Olha. Eu quero sair dessa casa. Eu não aguento mais isso. Mãe, quer pensar todo lado positivo? WhatsApp. Não mexeu aqui. Não conseguiu levar. Assim, estão faltando alguns livros. Mas a gente vai ligar pra editora. Vai pedir pra ela repor. Trazer aqui pra casa. Eu vou assinar de novo. Com muito amor. Com muito carinho. Só que dessa vez... Sabe o que eu vou fazer? Vê se você concorda, mãe. Vou assinar os livrões. Vou colocar dentro da caixa. Vou lacrar. E a gente pode colocar dentro do cofre. Isso. Ou colocar dentro de um quarto e trancar. Não, não. O que a gente... Dentro do banheiro. Tranca. E guarda a chave. É porque logo a transportadora vem. É, gente. É porque demora, no mínimo, assim, um dia, né, mãe? Isso. Pra ela vir aqui e pegar os livrões. Às vezes atrasa por causa do trânsito ou algo do tipo. Então a gente tem que guardar com carinho os livrões. E tá chegando de mil em mil, né, Lohan? É, a gente tá assinando... Gente, só foi o quê? Em dois dias, mais ou menos, né? Mais de mil livrões pra eles. Né? Pra eles entregarem e venderem. Porque já tá comprado. E tudo com muito carinho pra vocês. Então eu fiquei muito chateada quando eu vi o Zap chegar e fazer algazarra. Bagunçar. Porque isso aqui não é brincadeira. É tudo com muito carinho, muito amor e muita dedicação pra vocês. Se você quiser garantir, gente, eu vou deixar aqui embaixo um link pra você dar uma olhadinha lá. Porque a gente não pode deixar o Zap vencer essa. É verdade. Foi tudo aqui com muito carinho, muito amor pra ele vir e tentar destruir. A gente não pode deixar. Então dá uma olhadinha aqui embaixo. E agora a gente vai ligar pra editora. Vai ter que contar quantos livros tem aqui pra ela repor e eu assinar de novo, né, mãe? Exatamente. Então foi isso, galera. Até o próximo vídeo. E é isso. Uh! Tchau!